Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Gente Nossa, convosco Nelly e Pedro. Feliz dia de Portugal. Hoje no nosso programa vou continuar a minha conversa com o Joestáquio, presidente da ACAPO. Vamos apresentar imagens do evento Celebrando a Vida. Vou falar com o Fernando Martins sobre como é que está o imobiliário para o seu investimento em Portugal. Vamos também apresentar imagens da Ilha Verde de São Miguel e das Furnas. Assim como também temos imagens do Portuguese Walk of Fame com o Mátio Correia. E ainda vamos apresentar a mensagem da 1ª da Província do Ontário para o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, hoje, 10 de junho. Só fiquem mesmo, façam-me companhia aqui com a gente da nossa. E bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa à costa no Canadá e também nas Bermudas através da Ceri TV, assim como em todo o mundo no nosso portal da gente.tv.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de gente nossa de sábado, dia 10 de junho. 10 de junho, o dia de Camões, o dia das comunidades, o dia de Portugal, o dia de todos nós que vivemos em Portugal, que nascemos em Portugal e vivemos no estrangeiro, que somos descendentes de portugueses em toda a parte do mundo ou que simplesmente queremos celebrar o facto de conhecer alguém que é português e de poder reconhecer aquele bonito país de Portugal que é composto pela Madeira, os Açores e o continente de Portugal. A primeira entrada para a Europa, hoje um dia muito especial, porque também hoje a TAP Air Portugal vai começar a viajar de Toronto para Lisboa pela primeira vez depois de 20 anos ou 20 tal anos. Fantástico! Parabéns também à TAP por esta iniciativa e de escolher também o 10 de junho para o fazer. São dias cheios de atividades, especialmente aqui na cidade de Toronto, com a parada do 10 de junho e muito mais. Mas vamos iniciar o programa de hoje, terminando a conversa que foi iniciada a semana passada aqui no programa de Enta Nossa, entre o João Estáquio e Nelly Pedro. Com a continuação da minha conversa com o presidente da Aliança dos Clubs e Associações Portuguesas do Ontário sobre os eventos que foram organizados para celebrar o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades e um outro evento que tem lugar no fim do mês de junho, a que tem a ver também com a celebração dos 150 anos do Canadá. Como é que veio este programa a fazer parte das celebrações de 10 de junho? E porquê? Bom, houve vários motivos. Um, nós fomos agressivos no facto que há de grande conhecimento que o variador da zona do World School da St. Clair, o César Palácio, organiza um piquenique, um barbecue no dia 1 de julho. Só já houve uma vaga e uma abertura. No dia do Canadá. Para tentar criar alguma coisa no dia do Canadá. No facto que o Canadá está a celebrar 150 anos, incluído a Prevície do Ontário também, e como nós portugueses, fora do facto que tivemos o orgulho de nascer do país que mais representa a cultura mais rica, e nós, sem dúvida, tu sempre tens o mesmo sentimento que eu tenho, de ser nascido de pais portugueses. Foi uma grande riqueza no mundo. Mas o nosso acolhimento aqui no Canadá tem sido fabuloso. O Canadá é um país que nós temos de grande admiração. E eu acho que qualquer organização portuguesa, se tinha o seu empenho de fazer manifestar um evento em celebração dos 150 anos, tinha que ser a Aliança. E por isso é que eu achei que é o dobro do trabalho, o dobro da responsabilidade. Eu normalmente começo a descansar do fim de semana do dia do pai, daqui a oito dias, mas não agora, tenho mais um festival daqui a três semanas. Mas eu acho que tem lógica. E esse festival é com jovens, luz ou canadianos, pode ser luz ou canadianos, ou canadianos, mas com raízes portuguesas, como o Sean Desmond, na sexta-feira, dia 30, o Danny Fernandes, isto talvez, já não vejo o Danny há muito tempo, no dia 1, e a Kisha Chanté no dia 2. E para este espetáculo, obviamente, tem o apoio da Câmara Municipal de Toronto, porque está a ajudar o variador da área. Mas não há fundos da Câmara. Não há fundos da Câmara. Mas há fundos dos 150 anos do Canadá e dos 150 anos no Ontário? Nós tivemos o privilégio de fazer uma aplicação vasta ao Celebrate Ontario, em celebração dos 150 anos de Ontário, e recebemos uma bolsa de 100 mil dólares para este evento. Oh, that's fantastic. De 100 mil do Ontário? Do Ontário. E federal? E ao nível federal não tivemos tanta sorte, mas vamos a receber 11 mil 250 dólares, que espero é suficiente para pagar o bolo. Isso é um bolo muito caro. E mais importante, para fazer o Fireworks, que nós vamos encerrar pela primeira vez no nosso festival, vamos ter Fireworks no dia 1 de julho. Já que estamos a falar, e já focamos na semana passada no montante do orçamento, que é cerca de 600 mil dólares, ou mais, ou menos, 20%, tem também a parada, que é o Laiuna Portugal Week Parade, que tem o nome da... Laiuna tem estado constantemente a ajudar, tanto quando tu lá estavas, como neste momento em que já não faças parte da Laiuna, também continuam a te apoiar financeiramente. Bom, eu aí dou valor que, se calhar, a tendência do português é pensar, do momento que o Ostáquio ou a Laiuna optaram para dividirem a sua relação, cada um foi para o vosso lado, se calhar não havia desta continuação de estarem de trabalho em favor daquilo que é bom para a comunidade. E aí dou valor ao Jack Oliveira, ao Tony Duval e ao Carmen Principato, do 506, o Jack em nome do OPDC, e obviamente a liderança do Joseph Manzanelli, e a todos os diretores que o Jack tem em representação do 183, o Bernardino, o Nelson, o Luís, o Jamie e eles todos, o Marcello, que notaram que a nossa comunidade merece ser apoiada, este evento merece ser apoiado, e digo, eu com orgulho, nós temos um entendimento que é mais de dia que um ano com a Laiuna, é um acordo de vários anos, que o que é que facilita, Nelly? Facilita que qualquer direção que a Aliança vai ter no futuro já tenha uma segurança de uma entrada do orçamento que ajuda, seja pagar o escritório para estar ativo e aberto durante o ano inteiro, ter uma secretária e organização da Semana de Português. Pois, não, eu sempre pensei que a Laiuna estava a suportar, eram os seus membros e a comunidade em geral, e não necessariamente o Joe Stock, que só para mim não é surpresa nenhuma de eles continuarem como gostavam a fazer. Para mim até eu acho que se tivesse retirado esse apoio, havia-se que era mais uma coisa mais pessoal para ti, mas eu sei que não é. Quem sabe o trabalho do Joe Stock, eu não vou falar da Laiuna, sabe que nunca foi pessoal, que em realidade, se nós voltamos aos anos de 90, que foi quando a minha pancada para o envolvimento deste programa foi criado, nos meus tempos da Labate, o Joe Stock é que sempre tem lutado para qualquer firma ou organização que é afiliada com ele de um nível profissional, manter a sua atividade com a comunidade. Só o que aconteceu com a Labate nos anos de 90 não me está a surpreender e acontecer agora com a Laiuna. É a única coisa que tem lógica. Absolutamente. Não, tem também companhias portuguesas que são grandes apoiantes constantes da Aliança dos Clubes, das celebrações do Dia de Portugal, vamos lá ver. Nós havíamos de ter mais apoio. De quem? Em realidade. Firmas portuguesas, é o que falas? Não, vou dizer uma crítica, que eu acho que é importante, que este se calhar é o único programa que toca das coisas, que eu acho que o público havia de saber. Nós temos um, o consulado organiza uma celebração à volta do dia 10 de junho, vai bater a portas a firmas comunitárias para apoiar esse evento. Dizeste, o consulado organiza, não paga para o evento. Olha, eu ia dizer isso, organiza, vai bater à porta para receber patrocínios, quando há se calhar garantias que eles recebem uma verba que vem de Portugal. E se calhar isso para mim, isso é que a malta havia de saber e que não dá valor. Mas, bem, há uma verba que vem de Portugal para a celebração do dia 10 de junho? Eu acho que, se nós temos uma comunidade de 375 mil, que o consulado representa só no Ontário, e Portugal não mandar 3 ou 4 euros para fazer uma recepção, eu acho que é uma vergonha. Mas, qual é o motivo de ter em foco, então, o Canadá, os 150 anos do Canadá, se só está a receber 11 mil e tal deles? Porquê? O teu amigo Justin Trudeau ganhou as eleições por causa de estar na parada do dia de Portugal. Eu acho que sim. E agora dá-te a ser 11 mil? Eu não quero que esta entrevista, que é um movimento de promoção da cultura, entrar na parte política. Mas só digo que estão muito desapontados com o governo do Justin Trudeau. Ah, sim. Acho. Acho que nós amestramos o nosso valor de suporte. A comunidade portuguesa, sem dúvida, só vota numa cor, e, em realidade, nós havíamos de ter mais cuidado, que eles não suportam a nós. Isso não quer dizer, isso não... Só olhamos para a situação do que está a acontecer ao nível de imigração, eu acho que este... Isto é outro programa, este governo tem obrigação, finalmente, em facilitar muito, muito das dores infelizes que estão a acontecer em casas portuguesas. Vamos ter que falar um pouco sobre isso. Estão a acontecer em casas portuguesas. A Universidade do Ontario, que disseste que deu 100 mil dólares, isso é... Celebrate Ontario. Celebrate Ontario. Que é um programa que já existe ao nível de anos e dou agradecimento ao Ministro das Finanças, ao Charles, e à MPP, a Cristina Martins, que têm ajudado muito. Pois é, então, é por isso. Então, estamos aqui, e, então, este ano, projetas que o Dia de Portugal vai ter resultados financeiros positivos? Eu sei que a maior parte dos custos atribuídos ao festival do dia 1 de julho, ao nível dos artigos, já foram pagos. Nós já pagámos tudo em avanço. Mas, nunca sabe-se há prejuízo ao nível das condições do parque. Nós estamos a utilizar um espaço que não é nosso, um espaço da Câmara, duas vezes, com milhares e milhares de pessoas, durante um período de 20 e tal dias. Isso é interessante porque... Normalmente não acontece. Não acontece. Normalmente não acontece. É uma vez por mês. Exatamente. Com muita sorte. Foi com muito trabalho. E digo que, do dia 4 de junho, ainda não tenho o permito para o dia 30 de junho. Mas, espero que, com a pressão política, que vai acontecer, ainda mais que é o Canada 150. Se fosse qualquer outro evento português, garante que eles não aprovavam. Sim, sim. Mas, como é o Canada 150 e a apresentação, confirmação de subsídios, eu acho que eles vão facilitar. O que é interessante, e, se calhar, tu és o único programa que vai tocar, que, ao nível de serviços da Câmara de Toronto, polícia, serviços que são essenciais para receberes o permito, casas de banho, barricading, equipas de segurança, limpeza do parque, a diferença dos preços do dia 10 de junho para um festival, comparado com três semanas depois, é 30% mais. Só o dia 1 de julho é 30% mais. Eu acho que todas as firmas que estão envolvidas em organização de serviços para eventos, começaram a abrir os olhos e dizer, Canada 150, há muito dinheiro que o Governo vai dar. Pois é. E eles todos vão ser oportunistas com isso. E isso, para mim, é infeliz, que eu digo-te, só da parte, tendas, os algueres, algueres fixos, é um terço mais caro. Não, não te admires, porque a mesma coisa aconteceu em Fátima, por causa do Papa ter ido lá. Ou foi? As rendas, os algueres? 30 a 50% mais. Os algueres? Não, só é o que acontece durante esse... Ou o pastel de nata, o pastel de nata era 30% mais caro. Provavelmente era 2 euros em vez de 1,25 euros. Mas é triste, mas é o que acontece. Obrigada pela esta oportunidade. Não, de nada. Nós estamos aqui no sábado de manhã, dia 10 de junho, antes da parada. Exatamente. Daqui a uma hora e pouco. Aqui há a tua porta. A minha porta. Pode passar à vontade. Ainda há tempo para vocês saírem de casa. E este é um dia muito importante. E virem cá para dizer um alô à Nelly pessoalmente, um beijinho, que ela gostava muito isso. Nós vamos estar na rua, ok? Pois a Nelly vai estar na rua. Não é aqui que a parada tem feito as suas paragens importantes. Nunca foi em frente à nossa porta, mas nós não nos sentimos inferior a ninguém. Não. Só superior a todos. Mas faz uma excelente cobertura. Muito obrigada. E gostava de ver a Rua da Dandas daqui há pouco, cheio de portugueses. E vai estar. Muito obrigada, João. Obrigado por isso. E parabéns. Parabéns e um feliz dia de Portugal. Para ti também. Obrigada. Obrigado. Participe nas excursões. São Miguel para a Festa do Espírito Santo em Ponta Delgada, de julho 5 a 13. Em julho também venha descobrir as 9 Ilhas dos Ossores, de 5 a 25. Em agosto, mergulhe nas praias do Algarvo. Venha brindar o vinho da Madeira, de setembro 2 a 12. Este verão, escolha Portugal para as suas férias. A Festa do Espírito Santo para as suas férias. Amém. Legenda Adriana Zanotto